Moto G84 5G ou Redmi Note 13 5G, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Moto G84, você vai encontrar uma tela PioLED de 6,55 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 405 ppi. Já no Redmi Note 13, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Moto G84 pesa 167 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 13 pesa 174 gramas e tem 7,6 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Moto G84 como o Redmi Note 13, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Moto G84 vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. Já o Redmi Note 13 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Moto G84 como o Redmi Note 13, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Moto G84 5G, você vai encontrar o processador Snapdragon 695, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Redmi Note 13 5G, você vai encontrar o processador da Immensity 6080, com 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Moto G84 5G, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Moto G84 5G, ou Redmi Note 13 5G? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima!